Fala galera, beleza? Pra quem me conhece aqui fala Gretiano trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje aqui mais uma vez com o meu belíssimo Reaper, esqueci Eu tinha que... ia começar a gravar o telefone, tocou, eu tive que atender o filho da puta Vem aqui, matou, explodiu o meu carro, é um babaca do caralho, quero mais é que você tome no seu cu, seu arrombado Beleza galera? Vamos aqui, eu entrei aqui no servidor público né, porque como vocês viram lá no primeiro vídeo que eu soltei hoje Né, eu... no primeiro vídeo não, desculpa, no segundo vídeo No segundo vídeo que eu soltei hoje, a gente precisaria de um... como é que eu posso dizer? Precisaria estar dentro de uma sessão pública, pra que fosse possível comprar um armazém Então vamos entrar aqui na sessão pública, comprar o armazém, porque como vocês sabem a gente vai comprar as coisas principais da DLC Pra que a gente possa fazer as coisas E logo após aí a gente vai comprar as outras besteirinhas, vamos dizer assim né Que a gente compra um helicóptero, a gente compra umas coisinhas legais Olha só, ela trocou de roupa, gente que mulher Ela troca de roupa Good to see you boys, filha, eu não sou boss, tá Boys, sou boss, tá Boss, tá Mano, tem uns fiducão aqui na rua, que tá fazendo um barulho do demônio Então assim, se você estiver escutando, me desculpa, tá Pressione A pra acessar este computador Vamos apertar A pra acessar este computador Olá Ora Certo Isso aqui são todos os armazéns que tem no mapa, né Na parte do Los Santos Os pequenos, né Cabe 16 caixas, custei em torno de 308 mil 360 mil, 16 caixas Tá Os pequenos pegam 16 caixas, né Os médios pegam 42 caixas Os grandes eles devem, não sei quantas, né Os grandes eles pegam 111 caixas Vamos ver aqui 111 111 também Todos eles são 111 Acho que todos eles são 111, hein galera Bom Bom galera, como vocês devem saber, eu tenho uma garagem aqui bem pertinho Meu Deus Engraçado que tudo que eu compro, porque tem alguma coisa perto São extremamente caras Ah, tem um armazém aqui no aeroporto Ah, realmente é Eu acabei de olhar essa porcaria aqui Engraçado, tipo Sempre eu tenho uma garagem perto de um canto Em que é o mais caro Que merda Então Tem aqui esse apartamento Esse apartamento não Esse armazém Vini Vem dropar pra mim Maneiro Cara Mother Fica aí a dica Viu? Vê o carinha Pode denunciar esse lado da puta Enfim Que por sinal O mesmo babaca que me matou Rombado Mas esse é Rombi Seu merda Enfim Como vocês já vêm saber Aqui tem um Alô Santos, né Aqui nessa parte aqui tem um Alô Santos E aqui é minha garagem, eu acho Essa aqui E aqui é o depósito Então vou comprar esse depósito aqui galera Dane-se Três e meio A dieta aí é pra ser gasto mesmo Vamos lá Comprei o depósito Dá pra comprar aqui umas caixas Cara, eu posso comprar Caraca, eu posso... Caraca, eu posso... Mano, é... A gente vai poder possuir Muitos armazéns, né Então Cara, que ódio de quem tá batendo nesta merda A gente vai poder possuir vários armazéns, né A gente tem um pequeno aqui de 16 caixas Mas mano Se a gente fosse comprar todos esses grandes aqui A gente ia ficar pobre, velho Você é louco Tem um 13,40 aqui Então você tem um de um milhão 995 Nossa, velho Enfim galera Eu vou comprar só esse armazém aqui Por enquanto, né Depois a gente vê se a gente compra outros aí A gente tem um depósito Nossa, mano Cara, isso aqui é muito sinistro A gente pode ter ali em torno de 111 caixas Pra um maior Eu tava jogando aqui no controle E mudei pra o mouse Então Nossa, mano Eu sei que Ah, vamo lá Vamo lá nesse armazém Vamo ver como é o armazém por dentro Ela tá de luva Mano, tô destruindo a casa de alguém aí Não Murieta, não Supply Supply Vamo pegar o nosso Reaper Vamo lá Vamo lá Vamo ver Meu veículo pessoal está a caminho Ok Tudo bem Vamo lá Vamo lá pegar Ó, agora Ó, reclamei Que tinham estacionado lá atrás Filha da puta Agora pegou E botou o carro no lugar certo Muito bem Vamo lá atrás do nosso armazém Foram esses babacas aqui Foram esses babacas aqui, ó Que mataram da outra vez Nossa, cara O carro é tão ignorante Que isso aqui é o que eu tô aqui Que isso aqui é o que eu tô aqui Vamo lá visitar o armazém Vamo ver o que tem um armazém, né Porque aí a gente já deixa o armazém lázinho Pronto E inclusive uma coisa que eu não fiz com esse carro aqui Que era pra eu ter feito também, né galera Que era ter dado uma olhada Na parte de dentro do Cara Peraí Ah Eu tenho duas garagens nessa região aqui No caso é bem mais perto do que eu achei que seria A gente está sendo aqui A gente tem uma garagem ali no outro lado Vamo entrar aqui no armazém Vamo ver como seria o armazém por dentro, né Tem um monte de pallet, né Pallet? Pallet é isso aí? Tem um monte de estante, cara Whatever Ah Stock total de 1 ano Depósito de ser vendido Vocês estão vendo o que está escrito ali Eu não estou Porque o negócio de framing está justamente em cima Só que não aparece A gente tem um notebook aí da Eu ia dizer era um positivo Mas tem um simbolozinho da Macbook ali Que não é o Macbook aqui É o iFlash A bancada para melhorar seu veículo E a bancada para garantir Ok Ah Daqui a gente pode Melhorar os veículos Já no caso a gente pode melhorar aquele caminhão lá Cara Isso aqui você não tem nada para vender Compra em Muamba na rede Muamba da Secure Save No seu escritório No escritório a gente compra aqui A gente gerencia As coisas que tem neste armazém Aqui a gente pode fazer melhorias Nos veículos de entrega Vamos ver aqui as coisas que a gente pode fazer Pneus à prova de bala Isso aqui é o caminhão de entrega Ganhos de entrega A gente pode fazer melhoria de jammer Cara As coisas são caras Mas mano Vamos lá Dane-se A gente faz as melhorias Espero que essas melhorias Servam para Para tudo né Não só para uma parte Melhorar a blindagem Melhorar a melhoria Na velocidade do barco Beleza A gente já tem Tudo aqui Completo Gastou um dinheiro do caralho agora Enquanto a gente ficou ali Não está aparecendo meu dinheiro Pressiono aqui para melhorias Não Quero ver quanto eu fiquei em dinheiro Sete milhões Bom Dá para a gente comprar Nossos negocinhos Vamos dar uma olhada aqui Por dentro do Por dentro do armazém E tem que ficar com um dinheirinho extra também Para poder fazer Umas Umas coisas Legais Por assim dizer Cara Eu Eu não vou comprar o O helicóptero agora Né Porque Cara Não Não vou comprar o helicóptero agora Porque aquele helicóptero Apesar de ser luz Eu prefiro juntar um dinheiro a mais Comprar um iate Ter um volito E poder chamar o volito A qualquer momento Apesar A cara Não sei Não sei o que eu faço A gente tem que deixar um dinheiro aí Para Fazer a manutenção Das coisas Inclusive Eu ainda Eu não tenho um tanque Então eu vou comprar um tanque Também Mas quer saber Dante Eu vou comprar aquele helicóptero Esse novo helicóptero que veio aqui Por que Por que não Certo Tá comprado Tá disponível em breve Em breve a gente dá uma olhada nele Beleza galera Até então Esse vídeo vai ficar por aqui Que esse vídeo aqui era só para mostrar o armazém Eu fui lá no armazém Já fiz coisa até demais Tem uns santos anéis Fazendo zoada aqui Que eu não sei como é que vai ser Bom galera Por hoje Né É questão de tunagem de carro E etc É isso galera Eu não tenho mais muito o que fazer aqui Roupas Cara Eu não vou mostrar roupas É muita roupa Então Desculpa cara É chato Mostrar roupa Então Fiquem de olho Fique bem claro aqui Também É Óbvio Fiquem de olho lá no canal do Sand and Play E de olho no canal do Gameplay RJ Porque eles vão Eles são Um dos maiores criadores de conteúdo Para GTA 5 E geralmente quando sai DLC Eles tem muito mais dinheiro Eles tem muito mais coisas Eles tem muito mais gente Para jogar com eles E ver as coisas da node da DLC E tudo mais Então Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço Se você curtiu Deixa o seu curtir Beleza Eu estou cansadão Gravei uma penca de vídeo agora Então Aquele abraço Valeu Falou Eu fui Fui E aí E aí Obrigado.